Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja por gamecorp.com.br. Acesse o nosso site. Aliás, obrigada por mantê-lo ocupado para nós. Ele compra! Então, Nadine. Não me chame pelo nome. Tá, beleza. Você também trabalhou para o azar, né? Como você aguentou? Não me chame pelo nome. Não me chame pelo nome. Não me chame pelo nome. E aí, cadê o Sam? Ah, é, tinha esquecido. Aliás, obrigada por não assassinar o Sam. Ah, meu Deus! Foi por pouco. Tá inteiro? Sei. Vai, time. Vamos. Estamos expostos aqui. Olha, me sinto muito mais seguro com ela aqui. Sem ela eu nunca teria encontrado você, tá bom? Tá. Por favor. Beleza! Tem uma caverna, Alcine. Talvez ela faça isso. Acho que ela vai na frente. Pode ir na frente. Deixa a guarda pra tu. Beleza! Vamos. Não vou deixar ninguém da Shoreline pegar a presa. Esse RPG destruiu a saída. Talvez, mas talvez não. Vamos lá ver. Você tá bem? Nossa, nossa, droga! Essa viagem era necessária? Estamos perto da estação. Ah, não! Ela tá viva! Nadine, ela tá aqui! Tudo bem aí embaixo? Eu tava ótima até começar a ouvir as piadinhas do Sam. Onde você tá? Perto da torre de rádio. Nadine, tem algum jeito de subir? Ranger, vamos procurar algo pra você prender a corda. Isso, boa ideia. Tenho algo pra você. Prende isso naquela escola. Tô indo. Pronto, pronto. Ok, pode subir. Beleza. Lá vai, bomba! Perfeito! Vamos! Vamos, pode subir! Sua vez, senhorita Ross. Não me chama assim. Bom, é uma dialidade profissional. Sam, pode usar a minha corda. Pode, ele pode usar a minha. Não! com um currido no chaco da corda, missíssima massa! Ah! Ah! Ré! Jijando! Me chama-lhe Quê é um querido no clube da corda, missíssima massa! Ficou! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.